No canal, terá uma pitambinha dessas como namorada É mesmo, é? Esse é o Kongitim, Gordizila arruma nada Pode me ver, Gordizinho, que eu te quero na porrada Pode me ver, Gordizinho, que eu te quero na porrada Pode me ver, Gordizinho, que eu te quero na porrada Eu te quero na porrada Pode me ver, Gordizinho, que eu te quero na porrada Eu te quero na porrada